A gente já tá ao vivo, estamos ao vivo. Beleza pessoal, Google Games, como eu já avisei para vocês, estamos aqui no Case and the World Map, vamos jogar aqui, vamos jogar e vamos fazer dois troféus. Vou jogar um, já sei como vou fazer, vou fazer o de não pegar o negocinho primeiro e depois vou fazer o speed warder, eu preciso fazer as fases estranhão, não é bem, eu preciso bater os boards, vou ter que jogar no mais fácil, só a dica deu aqui é você jogar no nível mais fácil mano, no final ele não faz, porque esse aqui é mais de boa para fazer o top. vai ter uma vida, vida extra né. Vamos fazer isso ai, vamos pegar outro troféu que eu tenho um segundo, vou marcar dois mundos 8, vamos fazer esse troféu com o meu, depois a gente faz o outro. só compartilhar, mas se depender do twitter é um ano para compartilhar bagulho, é mal demais para carregar velho, caramba o twitter é mó rápido para compartilhar as coisas, agora tá mó lento. o twitter tá muito lento, mas a gente já não gosta, o cara fez de uma hora e pouco, acho que se a gente for rápido a gente coisa, a gente consegue jogar alguma coisinha depois talvez. ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai ser essa última parte mesmo. Espero que sim. Acho que até 10 bombas a gente vai começar a sair de outro jogo. Vamos jogar o Street of Rage. Jogo... Vamos jogar o Street of Rage. Vamos jogar o Street of Rage. Vamos jogar o Street of Rage. Vamos lá. 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 Ah, beleza. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é tão rápido assim? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?